As fotos da formatura são motivo de orgulho para qualquer pessoa. Para Lúcia, elas têm um gostinho ainda mais especial. Ela veio da Síria, país que sofre com a guerra contra o terrorismo. A universidade em que ela estudava foi bombardeada. Quando o perigo começou a se aproximar do bairro em que ela morava, em Alepo, ela e a família do marido resolveram vir para o Brasil. Naquela época, nenhum país abriu a porta para Sirius. Então, Sotin é o Brasil que abriu a porta para a gente. E a gente acabou escolhendo aqui o Brasil. E graças a Deus que ela abriu a porta para a gente continuar vivendo e continuar sonhando na nossa vida. Logo que chegou a Curitiba, Lúcia procurou as universidades para retomar o curso de arquitetura. Foi graças a um professor da Universidade Federal do Paraná que ela pôde voltar a frequentar as aulas há três anos. Hoje, formada, está trabalhando como arquiteta e sonha com um futuro melhor. Consegui realizar meu sonho. Agora sou arquiteta, finalmente. E ninguém sabe, um dia a gente volta para a Síria para reconstruir a cidade. Foi graças a Lúcia que a UFR tirou do papel o programa Política Migratória e Universidade Brasileira. Foi assim que Eli, da República Democrática do Congo, passou a frequentar o curso de gestão da informação. Ele precisou deixar o país em razão da perseguição política. Não sei o que eu vou fazer no futuro, mas por enquanto estou satisfeito, porque estou continuando meus estudos como tinha desejado. Para entrar na universidade, o estudante estrangeiro precisa apresentar os documentos e passar por uma entrevista pessoal, em que comprova que fala um mínimo de português. A própria UFR oferece um curso para facilitar esse acesso. O programa deu tão certo que a universidade já foi procurada por pessoas de mais de 30 países, com demanda inclusive para ingresso no mestrado. A universidade firmou um convênio com o Acnur Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. E esse convênio prevê ações a serem desenvolvidas pela universidade em favor da comunidade acadêmica, das pessoas que estão fora das suas universidades, porque acabaram, ou por causas naturais, como o caso do terremoto do Haiti, ou por guerras, como o caso da Síria, e de outros graves conflitos, como no caso de vários países africanos. E agora a gente imagina que esse contingente vai ser ampliado para o caso dos venezuelanos, que vem também já demandando, nós já temos demanda no projeto de pessoas da Venezuela.